Olá, o programa Knockout está no ar. O Aeroman 13, evento aguardado com ansiedade pelo público de MMA, será realizado nesta quinta-feira em Belém. E pela primeira vez será a entrada franca. Esperado um público de 4 mil pessoas. Haverá disputa de cinturão interino em duas categorias. O lutador paraense Ivan Pitbull está no card principal e conversou com a gente sobre sua preparação. Assista! Eu venho fazendo uma preparação boa, preparação física com o Ironman, o promotor do evento. E venho com a parte técnica na Academia Ulisses Pereira, sendo bem tratado, bem recepcionado pelos atletas e professores da Academia Ulisses Pereira. Espero dar um show para a galera, estamos preparando bem, fazendo a parte física, a parte técnica e estamos aí, estamos juntos. Pitbull vai lutar contra o também paraense Jubileu Tailândia. Ao todo, o Aeroman 13 terá 11 combates. Confira o card completo do evento. Nos combates principais, Daniel Acácio enfrenta Ari Marcel Chocolate, na disputa pelo cinturão interino até 77 quilos. E Maurílio Touro luta contra Edivan Sakuraba, pelo cinturão interino até 84 quilos. André Lobato enfrenta Thiago Bahia, Ilhar de Santos encara Daniel Pacman, Ivan Pitbull contra Jubileu Tailândia, Júnior Suicida versus César Buiu. Bruno Carioca luta contra Fábio Fogo, Tayo Silva enfrenta Scorpion, Brasil Macaco Júnior contra Mário Pimba e Beninho Negrão versus Lucas Granola. O Aeroman 13 acontecerá no Hangar, centro de convenções da Amazônia. Os ingressos estão sendo distribuídos no segundo piso do Boulevard Shopping. Você acompanhará a cobertura completa do evento aqui no DOL. Agora você vai assistir as três lutas mais rápidas do Amazon Fight Dash, realizado em dezembro na capital paraense. Os combates foram decididos logo no primeiro round, agitando o público presente no ginásio da UEPA. Veja! Os combates foram decididos logo no primeiro round, agitando o público presente no primeiro round, agitando o público presente no primeiro round, agitando o público presente no primeiro round. Os combates foram decididos logo no primeiro round, agitando o público presente no primeiro round, agitando o público presente no primeiro round. Os combates foram decididos logo no primeiro round. Eicionadores Robates foi選idos artistas de Areas Bob em Maricion, specialmente no segundo round, agitando o público presente no primeiro round. Aplausos 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 Boa noite. 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 Boa noite.